Seja bem-vindo ao Podsalvo, o podcast para quem busca a salvação. Espero que esse devocional edifique a sua alma. Esse é o meu objetivo, levar salvação, esperança e vida para as pessoas. Meu nome é Ágabo Silva e vamos para a palavra. A primeira carta de Pedro faz referência às suas experiências de vida ao lado de Jesus Cristo, além dos sermões no livro de Atos dos Apóstolos. A carta vai ter, por tema central, a vitória em meio ao sofrimento. E a sua palavra-chave é justamente sofrimento. Pedro vai utilizar a palavra grega pacho, que significa sofrer mais vezes do que todas as epístolas do Novo Testamento juntas. Essa palavra aparece doze vezes apenas em sua primeira carta. E essa carta é especificamente direcionada aos cristãos que estão sofrendo perseguição por amor a Cristo, lá na região da Ásia Menor. O interessante é que já no primeiro capítulo, nós vemos Pedro exortando os irmãos acerca de duas coisas, esperança e santidade. A primeira parte trata-se de um prefácio e uma saudação. Já a segunda parte é a convocação aos irmãos para que se lembrem da esperança de vida eterna mediante a graça e misericórdia de Jesus Cristo, que foi prometida como herança para todos os que o amarem. Essa esperança é alimentada pela fé, a certeza daquilo que não se vê, mas se espera. Nos versículos 6 a 8, ele nos convoca para alegria em meio às adversidades e provações da vida, uma vez que as adversidades e provações são para que a nossa fé esteja em constante exercício. Pedro compara a fé ao ouro, que assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ser provado e aprimorado, a nossa fé precisa passar por provações. No entanto, o ouro, mesmo depois de aprimorado, tendo seu valor aumentado, ele perece. Já a nossa fé tem por resultado o louvor, a glória e a honra na revelação de nosso Senhor Jesus, que jamais perecerá. Caminhando para a conclusão da primeira parte, nos versículos 8 e 9, Pedro vai dizer, Ou seja, muito embora não vendo Jesus, mas o amando e crendo na alegria, chegaremos no objetivo da nossa fé, a vida eterna. Não existe provação maior do que a alegria que Jesus Cristo nos proporciona. Na segunda parte, Pedro passa para a próxima etapa do relacionamento com Deus, visto que se por meio da fé o amamos, por meio do amor o seguimos. Pedro vai ensinar que uma vez que amamos a Jesus, passamos a ser filhos obedientes de Deus, fazendo a sua vontade e seguindo os seus mandamentos. No versículo 16, ele faz uma citação do livro de Levítico, capítulo 20, versículo 7, em que o próprio Deus diz, A palavra santo em hebraico é kadash, que significa ser santificado, consagrado e dedicado, ou seja, separado do mundo e da iniquidade. Deus não vai escolher você por causa do seu dinheiro, por causa da sua beleza, inteligência ou habilidades. Deus vai te escolher por causa da sua fidelidade a Ele. Ele não faz excepção de pessoas, mas Ele quer que as pessoas dediquem-se a Ele, busquem a sua justiça, sigam os seus mandamentos. Deus quer filhos obedientes. Jesus Cristo falou, Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Aquele que o ama está sempre em busca da perfeição, do crescimento espiritual que só encontramos em Cristo. Se você segue a Cristo e está passando por alguma dificuldade, por alguma aflição ou sofrimento, saiba, aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Alegre-se, mesmo em meio ao sofrimento. O sofrimento não é para sempre, mas a vida é eterna sim, e essa alegria nunca vai acabar. Se você não segue a Jesus, mas está passando por alguma aflição, lembre-se, seu problema tem solução, e se chama Jesus Cristo. Se você ainda não encontrou o motivo de se alegrar em meio às adversidades e angústias da vida, é porque você ainda não conheceu Jesus Cristo, de fato como Ele é. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida agora mesmo. Fale com Ele sobre suas angústias e seus medos. Fale da mesma forma como você fala com um amigo, Ele vai te escutar. Se você sentiu que essa mensagem te edificou, não fique só para você, compartilha com alguém. Deus abençoe e até a próxima.